Gente, cheguei da rua, um calor, um calor, um calor, acabei passando lá no supermercado, ó, fiz uma comprinha lá de umas coisinhas que estavam faltando pra mim, então agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, essa comprinha toda aqui ficou em 25,58 euros, achei que ficou um preço bom, porque acabei comprando carne, a carne aqui é de primeira, né, a carne de vitela que eles chamam aqui, ah, comprei uma ginja também, que eu queria fazer um mousse e queria colocar um pouquinho de licor, então já vou molar os preços pra vocês, bom, aqui, o licor de ginja, paguei 4,64 euros, vai dar pra bastante, porque não bebo tudo de uma vez, né, cereja, gente, adoro essas cerejinhas aqui, no final do dia, assim, acabo lavando umas, ó, e comendo antes de dormir, sabe, porque eu comprei uma sopa outro dia dessas sopinhas prontas, mas me fez mal, não posso tomar essas coisas prontas, tem muito sódio, né, essa cerejinha aqui, olha, foi 378 gramas, foi 1,47 euros, a banana, olha, 1 quilo de banana, 1,17 euro, depois eu comprei esse arroz doce aqui, que às vezes me dá uma vontade de comer doce, e se eu faço, você já viu, faço quantidade grande, acabo comendo muito, né, e como eu quero ver se eu novamente entro numa dieta, que acabei engordando em uns quilinhos, acabei comprando esse arrozinho doce aqui, ele ficou em 1,59, depois eu comprei mentos, que também mentos é uma coisa que não tem muita caloria, e eu gosto, às vezes, pra dar uma, no final da tarde, assim, fazer um açuquinha na boca, o mentos eu paguei, deixa eu ver aqui, mentos, 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 mentos foi 65 cêntimos cada mentos, comprei esse torresminho caseiro aqui também, que eu queria fazer na airfryer, o caseiro, aquele panceta que fala, né, que vira torresmo, mas aqui eu não encontrei pra comprar, não sei o nome, então, acabei comprando esse caseirinho aqui, pra tomar junto com o meu vinhozinho, aí, às vezes, o certo seria uma cervejinha, né, mas como aqui não tô tomando cerveja ainda, acabei comprando, e às vezes tomo junto com o vinho. Esses dois chocolates aqui, que é 200 gramas cada um, eu comprei pra fazer mousse, só que eu não tenho batedeira, tenho que achar um mousse que não use clara em neve pra fazer, vou ver se eu não fizer mousse, eu faço aí alguma outra coisa aqui, vá creme de leite e chocolate negro. Chocolate foi baratinho, foi 85 cêntimos cada 200 gramas de chocolate, que é da marca Dia, depois eu comprei mais um creme de leite, que eu fiquei na dúvida se eu tinha aqui, mas acabei vendo que ainda tem, mas tem importância, porque creme de leite eu uso também aqui em outras receitas, o creme de leite, vamos ver aqui, creme de leite foi 49 cêntimos, comprei mais um sabonetinho também, que o meu tá acabando, eu comprei um na loja da China, mas eu fiquei com medo de não gostar dele, porque eu não sei se é qualidade boa do sabonete, e na pele acaba ressecando a pele da gente. Então eu comprei mais um sabonetinho, que se eu não gostar daquele lá, já tenho mais um, da Nivea eu paguei, paguei 89 cêntimos, daí essa mexerica aqui, que aqui chama mimosa, eu paguei, eu paguei de mimosa, vamos ver, ah não, aqui chama tangerina, eu paguei 3,32, paguei 3,32, foi quanto de, vamos ver aqui, foi 3 quilos de tangerina aqui, 3,32, depois eu comprei também, vamos ver aqui, o arroz doce já falei, banana já falei, a carne gente, olha, daí é da carne, que é vitela, como chama aqui? vitela, vitela picada, eu comprei foi, eu comprei 600 gramas, 652 gramas de carne picada, a 7,69 euros o quilo, ficou 5 euros, mas aqui dá pra bastante vezes, porque eu ainda congelo aqui de montinhos, porque eu sou só uma pessoa, cada vez que eu faço, eu uso pouquinho, então hoje eu fiquei com vontade de comer um, como chama aquela comida mexicana, vou ver se eu gravo depois pra vocês também, que vai, feijão, é, ai, não sei se o nome da comida, peraí, eu comprei pra fazer, que eu tava com vontade de comer chili com carne, que vai feijão, pimenta, uma comida bem simples também, mas eu tava com vontade de comer, eu já fiz ela, outro dia eu gosto de comida bem apimentada, né, então acabei comprando carne, que eu não tinha, acabou minha carninha congelada, e vou fazer hoje de almoço, talvez eu grave pra vocês aí, um vídeo fazendo o meu chili, também eu gosto dele, de deixar pronto, porque depois eu faço essa minha, deixa eu pegar aqui, ó, depois eu faço essas tortilitas aqui, ó, eu coloco ela, fecho ela e como com chili dentro, adoro, gente, eu gosto muito de comida apimentada, sabe? Bom, essa foi minha comprinha, então deu R$25,58, digam aqui se vocês acharam barato ou caro, eu achei barato, pelos produtos que eu comprei, achei que ficou barato. Então, gente, na verdade eu não ia fazer compra, sabe? Que eu tenho bastante coisa aqui ainda, mas dá vontade na gente de comer coisa, que às vezes não tem o ingrediente aqui na casa, né? Aí você tem que correr lá no supermercado também, que aqui é tudo pertinho, né? Que, na verdade, esse mês aqui eu já ultrapassei meu limite do cartão, gastei os tubos já do cartão de novo, né? Mês passado já comprei a panela, já comprei um monte de coisa, e aqui é tudo à vista, né, gente? Tudo ali no cartão, você tem que pagar na virada do cartão. Então, eu falei, não, vou segurar um pouquinho aí, até a virada do cartão que dá no final do mês, e daí vou no supermercado comprar mais coisas que tá faltando, né? A gente faça uma compra grande. Mas acabou que eu passei lá na frente, fiquei frustrada com o museu que não deu certo, com a biblioteca que não deu certo, e falei, vou comer. O negócio é comer, então, já que eu tô presa aqui, não posso fazer nada, né? Vamos comer. Então, acabei passando lá e vou fazer comida, né, gente? Não tem outra coisa pra fazer. E a tarde, como eu falei, se lá eu tiver sol baixando, eu vou fazer umas fotos de novo por aí. Bom, gente, então deixa um likezinho aqui pra fortalecer o canal, se inscreve se não é inscrito ainda, vou ver se eu faço almoço e gravo pra vocês, se eu não gravar, eu gravo numa próxima vez também. Bom, eu deixo um grande abraço aqui de Belmonte, obrigado pra você que assistiu até o final o vídeo e vamos nos ver aí na próxima saída aqui em Belmonte. Grande abraço, tchau! Se cuidem, hein?